Príncipe da paz, ungido do Senhor, tira o pecador do mundo pelo Teu imenso amor. Príncipe da paz, mas tira o pecador do mundo pelo Teu imenso amor. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Por isso eu canto. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Só quem está alegre bate palma para Jesus. Irmãos, estamos na campanha. Há um são que despedaça o... Há um são que despedaça o... E neste momento eu queria passar o voto da campanha. Daqui a pouquinho no Santo Altar de Deus, pregando a palavra do Senhor Pastor Riva e Silva. Algo mais, estará fazendo a oração desta campanha. E eu queria passar este voto da campanha. Amém? Um envelope da campanha. Há um são que despedaça os jugos e liberto pelo sangue de... Pelo sangue de... Você vai pegar este envelope e vai fazer um propósito com Deus. Irmãos, até o final do culto, eu tenho certeza. Deus estará usando o seu servo. E você sairá daqui com a sua resposta. É isso que nós temos visto. E o nosso coração se enche de fé e de alegria. Porque nós sabemos... Nós sabemos... Amém? O que Deus pode fazer. Fica toda a igreja de pé. Fica toda a igreja de pé. Faz um propósito com Deus. Não deixe de pegar o voto. Amém? Não deixa de fazer... Pastor, eu vou fazer um propósito em favor do meu filho que está nas drogas. Faça um propósito com Deus. Eu vou fazer um propósito em favor da minha família. Faça um propósito com Deus. E você vai ver a restauração através destes propósitos. Fica em pé. Fica em pé toda a igreja. Já conosco o homem de Deus, o anjo da igreja, pastor Riva e Silva. Vamos fazer mais um instante de oração. Amém? Liga o teu pensamento com Deus. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, eu creio que esta noite vai ficar marcada na história dos nossos corações. Senhor, meu Deus, porque não é mais um culto ou um culto qualquer. Não, 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 Senhor. É um culto, meu Deus, revelado pelo teu Espírito. Usa, meu Deus, mais uma vez com grande poder e com grande autoridade. Fala, Senhor, ao coração do teu povo em nome de Jesus Cristo. Igreja, já conosco, pastor Riva e Silva. Levanta sua mão, fala, Senhor Jesus, eu creio no meu milagre. Quem recebe o pastor Riva e Silva com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Pode bater palma e dar glória para Jesus bem forte, meus irmãos. Quem aceita a paz de Jesus é batendo palma e dando glória para Jesus. Quem veio buscar o milagre, isso, pode bater palma e dar glória para Jesus. Essa é a noite da sua vitória. Quem crê pode bater palma e dar glória, batendo palma e dando glória. Pode louvar aquele que vive, aquele que reina e está nesta noite, neste lugar. Levanta suas mãos para Jesus e diga, meu Deus, com mais fé, diga, meu Deus, Deus, eu creio que o Senhor já preparou o meu milagre. Diga, meu Deus, neste momento eu peço, visita, Senhor, a minha casa. Quem quer que Deus visite a sua casa? Levanta suas mãos, canta assim, ó. Nesta noite feliz, neste sã, eu marquei o encontro com Deus. Solta a voz. Seu amor é real, sua paz gozarei. E aí, eu marquei o encontro com Deus. Levanta suas mãos e canta. Eu marquei. Solta a voz e adora a Deus de coração. Vai lá. Neste santo lugar de oração. E aí, Ed. Seu amor é real, sua paz gozarei. E aí, eu marquei o encontro com Deus. Levanta as mãos e canta, Ed. Basta que me toque, Senhor. Pra quê? Pra minha alma cansada, vem ser... Bem bonito. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta. Basta que me toque, Senhor. Traz o seu pedido de oração e canta, Ed. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. E aí? De paz ele encheu meu coração. Solta a voz. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou, 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 da onde? Da escuridão. Mais uma vez. Tocou-me, Jesus. Tocou-me de paz, de paz. Ele encheu meu coração. Solta a voz. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou, livrou, da onde? Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Vinhemos te invocar, meu Pai. Vinhemos clamar ao Senhor, porque certo nós estamos. Que as Tuas mãos é poderosa para agir. Atende meu Deus agora, a nossa oração que nós estamos fazendo ao Senhor, meu Pai. E crendo na grande resposta, que o Senhor mandará nesta noite. Olha o Teu povo clamando. Olha o Teu povo suplicando, meu Pai. Olha o Teu povo, meu Pai. Perseverando em oração. Olha o Teu povo, meu Pai. Na fé, já na fé, já na esperança. Já sabendo, meu Pai, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir. Atende meu Deus agora, a nossa oração que nós estamos fazendo a Ti, meu Pai. Atende meu Deus agora, o clamor do Teu povo, meu Pai. Que está necessitando apenas de uma palavra do Senhor. Basta uma palavra, meu Pai. E o mal cairá por terra. Basta uma palavra, meu Pai. Para este povo vencer as artimanhas malignas e maléficas, meu Pai. Que tem lutado contra a vida deles. De dia e de noite, meu Pai. Mas agora, através desta oração. Oh, meu Deus, que coisa linda. É ver o Teu povo perseverando. É ver o Teu povo, meu Pai. Já preparado para receber o milagre das mãos do Senhor. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que responde. Tu és o Deus que dá livramento. Clama, igreja, clama. Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor vai. Aonde a mão do homem não vai. Senhor, o Senhor pode. Nesta noite, meu Pai. Restaurar os sonhos daquele que clama. O Senhor pode, meu Pai. Restaurar os sonhos do Teu povo. Nesta noite, meu Pai. Olha os pedidos de oração. Olha o Teu povo, meu Pai. Orando e crendo, Senhor. Olha o Teu povo orando e confiante, meu Pai. Olha os nossos irmãos internauta. Olha os nossos ouvintes, meu Pai. Que já estão de joelhos dobrados. Clamando, meu Pai. Pela Tua misericórdia. É a Tua misericórdia, meu Pai. Que vai fazer, Senhor. Com que esta vida receba. Com que este homem receba, meu Pai. Meu Deus, o grande milagre. Olha aí, Senhor. Esta vida que necessita, meu Pai. Apenas de uma palavra do Senhor. Ela vem em busca nesta noite da libertação. Ela vem em busca nesta noite, meu Pai. É da cura. Ela vem em busca nesta noite, meu Pai. É da transformação. Ela vem em busca nesta noite, meu Pai. Entregando tudo nas Tuas mãos. Porque ela sabe, meu Pai. Que quando o Senhor vem para fazer. Homem nenhum pode impedir. Então responde, meu Deus, agora. A oração daqueles que estão. Orando juntamente comigo, meu Pai. Aqueles que estão, Senhor. Enfrentando uma grande batalha. Enfrentando uma grande guerra. Meu Deus, mas não abaixou a cabeça. Eles estão perseverando. Porque eles sabem, meu Pai. Que só podemos vencer. Quando o Senhor toma a frente da nossa vida. Só podemos vencer, meu Pai. As artimanhas do inimigo. Só podemos vencer, meu Pai. Oh, Deus de poder. É com a Tua ajuda, Senhor. Meu Deus, ela enfrentou. Um dia de batalha, meu Pai. Ela enfrentou. Um dia de guerra, Senhor. Este homem enfrentou, meu Pai. Um dia, meu Deus, que Ele não deseja para ninguém. Meu Deus, é agora. É agora, através da oração. É agora, através da intercessão. É agora, meu Pai. Através deste grande clamor. É agora, meu Pai. Que o Senhor vai entrando para libertar. É agora, meu Pai. Que o Senhor vai entrando para transformar. É agora, meu Pai. Que o Senhor vai entrando para repreender, Senhor. Todo o mal que vinha lutando contra a vida desta pessoa. Liberta dos vícios. Liberta da possessão diabólica. Liberta da opressão. Liberta, meu Pai. Meu Deus, entra nesta casa. Entra neste lar, meu Pai. Entra, Senhor, agora. Na vida deste povo. Que está suplicando, meu Pai. Meu Deus, o Senhor conhece. A necessidade deste povo, meu Pai. O Senhor conhece. O que esta vida, meu Pai. Almeja receber do Senhor. Meu Deus, o Senhor ouviu. A oração de Elias. Ouça, meu Pai. A oração deste povo. O Senhor ouviu. O clamor de Elias diante. Dos profetas de Baal, meu Pai. O Senhor respondeu. A oração do teu servo. Responde, meu Deus, agora. A oração da tua igreja. A oração do teu povo. A oração dos doentes, meu Pai. Arranca todo o mal agora. E decreta o teu grande milagre. Levanta a mão e diga, saia. Saia. Em nome de Jesus. Pode bater palma e dá glória para Jesus. Só quem orou com fé. Pode bater palma e dá glória para Jesus. Quem trouxe a Bíblia, pega a palavra de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 1. Sejam todos bem-vindos na casa de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Olha pelo menos para três pessoas e fala para elas. Sua vitória vai ser muito grande. Não, não. Eu disse para falar com voz de profeta. Ouvintes, a sua voz. Ei, ouvintes. A sua vitória vai ser muito grande. Vamos, estúdio. Já pode mandar o som. Que Deus abençoe. Queridos irmãos que já estão conosco. Pela live, pela internet, no YouTube. E também no Facebook. Compartilhe esta live. Já divulgue, já compartilhe. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Porque uma da manhã você vai acompanhar a transmissão da grande vigília do Rio de Janeiro. Quem está preparado para passar uma madrugada na presença de Deus? Diga a glória a Deus. Meu Deus do céu. Está preparado, irmãos? Está preparado, irmã? Então prepara a sua fé porque vai descer fogo do céu hoje, hein? Quem crê que vai descer fogo do céu hoje? Diga a glória a Deus. Vai descer fogo do céu hoje. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Quem já encontrou, diga a glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus entrando em Jericó, ele entrou aonde? Ele entrou aonde? Ia passando. E eis que havia ali um homem chamado, como que era o nome dele? Zaqueu. E era este, um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo, Quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, disse Jesus. Hoje veio salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar salvar o que havia? O que havia? Levanta a palavra de Deus, levanta, levanta a palavra. Canta assim, ó. Eu vim buscar uma benção, Jesus tem benção para dar. Vai lá. Eu vim buscar... Quem veio adora. Jesus tem benção para dar. Levante. Levante. Receba um raio de luz e cante. E cante comigo, aleluias. O dono da benção é Jesus. Levanta. Levante as mãos. Receba, receba um raio de luz e cante. E cante comigo, aleluias. O dono da benção é Jesus. Mais uma vez. Eu vim... Declara para ele. Jesus tem benção para dar. Eu vim... Eu vim buscar uma benção. Jesus tem benção para dar. Levante. Levante. Está bonito. Receba um raio de luz e cante. E cante comigo, aleluias. Mas... O dono da benção é Jesus. Pode se assentar batendo palma e dando glória para Jesus. Que o dono da benção já chegou aqui para te abençoar. O dono da benção já chegou aqui para te honrar. O dono da benção já chegou aqui para trazer vitória para a sua vida. Então adore a Deus. Queridos e amados irmãos. Quem é que não gostaria de ver Jesus? Quem é que não gostaria de estar próximo de Jesus? Quem é que não gostaria de participar? Ei, meu querido irmão, de um momento de um banquete com Jesus. Quem é? Todo o povo deseja. Claramente. É por isso que você veio hoje aqui. Você não está vendo, mas dá para sentir que Jesus já está neste lugar. A Bíblia começa relatando a história de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia Sagrada diz que Zaqueu era cobrador de impostos. Zaqueu era um homem que a sociedade não trazia para si com um bom olhar. Zaqueu era um tipo de pessoas que as pessoas fugiam dele. As pessoas não queriam dialogar com Zaqueu. As pessoas não queriam se aproximar de Zaqueu. As pessoas tinham raiva de Zaqueu porque era cobrador de impostos, publicando-a. Era um homem que utilizava-se do seu poder e não utilizava-se da misericórdia. O povo vai criando raiva de Zaqueu. O povo vai criando birra de Zaqueu. O povo vai olhando para Zaqueu e já vai olhando com aquele olhar. Um dia nós iremos te pegar. Um dia nós iremos se vingar. A Bíblia Sagrada diz que o povo começa, as pessoas começam, queridos irmãos, a se isolar de Zaqueu. Mas o ouvido de Zaqueu está atento para o que o Senhor está fazendo. Parece que estou vendo, queridos irmãos, o ouvido de Zaqueu, ouvindo que Jesus está curando. O ouvido de Zaqueu, ouvindo que Jesus está dando vida. O ouvido de Zaqueu, ouvindo que Jesus está dando vida para aquele que não tem. Parece que estou vendo o coração de Zaqueu se enchendo da esperança de encontrar com Jesus. Zaqueu começa a se programar para ir a um encontro com o Mestre. Zaqueu começa a se programar para fazer parte de um ensinamento de Jesus ou coisa semelhante. Zaqueu sai da sua casa disposto para conhecer quem era este Jesus que todo mundo estava falando. O povo está falando que Ele cura. O povo está falando que Ele liberta. O povo está falando que Ele transforma a vida. O povo está falando que Ele dá vista ao cego. O povo está falando que Ele cura o surdo. O povo está falando que Ele liberta os oprimidos. Então, eu preciso conhecer quem é este Jesus. Eu preciso saber quem é este Jesus que todo mundo está falando dEle. A Bíblia Sagrada diz que Zaqueu sai da sua casa e vai ao encontro de Jesus. Jesus está passando na cidade em que Zaqueu fazia parte. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus entra na cidade de Jericó, que Ele vai passar com a sua comitiva, Zaqueu não perde a oportunidade de ver quem era Jesus. Zaqueu não vai direcionado se apresentar que era Zaqueu, não. A Bíblia diz que de longe Zaqueu fica acompanhando para ver o que iria acontecer. Chegou um prezado momento que os olhos de Zaqueu já não enxergavam mais Jesus. E a Bíblia diz que Ele subiu a uma figueira e ficou de cima olhando e observando o formato de milagre que Jesus operava. Ele toca no doente, o doente é curado. Ele toca nos olhos do cego, o cego passa a enxergar. Ele fala com as pessoas, as pessoas glorificam. Ele fala com a alma do cansado, a alma do cansado recebe o alívio na mesma hora. Zaqueu fica maravilhado em cima daquela figueira, olhando e vendo que Jesus era diferente. O que Zaqueu não esperava é que naquele dia Jesus ia encontrar com ele. Zaqueu desejava ver Jesus, mas naquele dia nos planos de Deus já estava um encontro com Zaqueu, um encontro da salvação. naquele dia já estava o Senhor preparando para uma mudança na vida de Zaqueu. Naquele dia o nosso Deus já estava preparando a oportunidade para mudar a família de Zaqueu, a história da vida de Zaqueu, porque a Bíblia diz que Jesus está indo, passando pela cidade de Jericó e de repente Ele encosta debaixo da figueira. Ninguém está vendo que Zaqueu está lá, mas Jesus já sabia. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, Ele se aproxima daquela figueira e já vai dizendo, desce depressa Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Desce depressa Zaqueu, ninguém falou para Jesus que Zaqueu estava lá. Ninguém apresentou a história de Zaqueu para Jesus. Ei meu filho, não se esqueça que Jesus te conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Ele te conhece no seu caminhar, Ele te conhece no seu falar. Ele te conhece, Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe da guerra que você está enfrentando. Ele sabe das noites mal dormida que você tem. Ele sabe da situação delicada que você está vivendo. Ele sabe da tristeza que possui a tua alma. Ele sabendo disso, hoje Ele encontrou com você neste lugar. Você não vai voltar triste para casa. Você não vai voltar deprimido para casa. Você não vai voltar para casa desesperado não. Porque pregador, hoje Jesus vai fazer uma obra completa na tua vida. É por isso que Ele te trouxe aqui. Você veio porque ouviu falar que Ele cura. Você veio porque ouviu falar que Ele liberta. Você veio porque ouviu falar que Ele transforma. Ei meu filho, não somente ouviu, mas os teus olhos verá a partir de hoje. O operar, o agir, o trabalhar deste Deus. Porque pregador, Ele vai mostrar para você que quem anda com Ele vive milagre. Quem anda com Ele vive cura. Quem anda com Ele vive livramento. Quem anda com Ele vive transformação. Quem anda com Ele, a Bíblia chega a mencionar nem peste, nem praga chegar a tua tenda. Quem anda com Ele, está preparado para vencer qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de... Ei, deixa eu ver quem está andando com Ele. Já sabe do que eu estou falando, o que Deus vai fazer. Aleluias. Zaqueu. Aleluias. Zaqueu, ele fica maravilhado. Chamou pelo meu nome. Me convidou pelo meu nome. Quem falou de mim para ele, Zaqueu, não precisa falar nada. Ele sabe de tudo. Não me chamou pelo meu nome. Disse, Zaqueu, desce depressa, eu tenho que pular dessa árvore logo. Porque não é possível. Quem que me apresentou para ele? Não precisa você se apresentar, eu sou o João. Jesus já sabe que você é o João. Não precisa você se apresentar, eu sou a Maria. Jesus já sabe que você é a Maria. Ele já sabe que você chorou o dia inteiro. Ele já sabe que na sua cabeça você pensou em cometer o suicídio. Ele já sabe que os demônios não te deixam ter paz. Ele já sabe da vida triste que você está vivendo. Ele já sabe que todo mundo te abandonou. Ele já sabe que o teu parente está doente. Ele já sabe. Mas ele só trouxe você aqui para provar para você que você sem ele não consegue nada. Mas se chamar a presença dele, você vai ter um título. Eu sou mais do que vencedor. Porque pregador a partir do momento em que a presença de Jesus faz parte da história da nossa vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vai viver dentro de você. No momento das suas batalhas, Cristo vai estar lá para te ajudar. No momento das suas fragilidades, Cristo vai estar lá para te ajudar. No momento da tua dor, Cristo vai estar lá para te ajudar. No momento da tristeza, Cristo vai estar lá para te alegrar. No momento da tua enfermidade, Cristo vai estar lá para te curar. Por isso que nesta noite ele marcou um encontro contigo Ele está vendo que a batalha que você está enfrentando não está sendo fácil Você está quase se entregando Você não vai se entregar Prepara para levantar a tua cabeça E sair daqui hoje de mãos dadas Com aquele que liberta, com aquele que cure Com aquele que transforma Não é na força do braço Não é no poder da palavra do homem Mas é na força de Deus É no poder da palavra de Deus É no poder do agir de Deus Eu quero ver o gigante prevalecer de pé Não tem capeta que pare de pé Diante do grande eu sou que está aqui Ele está dizendo eu te conheço mulher Eu te conheço homem Eu sei das suas fraquezas Eu sei das suas debilidades Eu sei das suas batalhas Mas hoje você vai sair daqui transformado Por que pregador? Porque na hora que ele entrar Não tem gigante que para na sua frente Na hora que ele entrar Não tem demônio que para na sua frente Na hora que ele entrar Não adianta o diabo querer insistir O meu Deus já está com as mãos estendidas E dizendo eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Ei meu filho Na hora que ele chega É ele que decide Na hora que ele chega É ele que faz Na hora que ele chega Não tem capeta que para na frente Não tem Não tem Não tem Aleluia 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 Zaqueu desce depressa Eu Zaqueu É você mesmo Desce depressa Quando Zaqueu desce Jesus já dá um diálogo com ele Dizendo hoje Eu vou Pousar na sua casa Na minha casa Jesus É na sua casa Parece que estou vendo Zaqueu maravilhado Dizendo na minha casa É na sua casa Na sua casa Então vamos comigo Jesus para a minha casa Parece que estou vendo Jesus andando Zaqueu Já imaginando Meu Deus Quando Jesus chegar na minha casa A situação não está fácil A mulher briga comigo Os filhos brigam comigo Eu não tenho paz Dentro da minha casa Imagine quando eu chegar lá Com Jesus A minha mulher já vai brigar comigo Já vai me xingar Zaqueu já estava com o pensamento Como muitos andam Tem até medo de chegar em casa Porque tem paz na rua Mas dentro de casa não tem É a falta da presença de Jesus Prefere ficar mil vezes no trabalho Do que chegar em casa Porque quando chega em casa A briga é constante A batalha é constante A guerra é constante Mas hoje você vai com Jesus Para a sua casa E a sua casa nunca foi uma casa de paz Igual vai ser a partir de agora A sua casa nunca foi uma casa tão abençoada Igual vai ser a partir de agora Você vai fazer igual Josué falou Eu já escolhi Escolheu o que Josué Eu e a minha casa Já escolheu Escolheu o que Escolhi adorar a Deus Escolhi servir a Deus Ele levanta a placa Dizendo eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Prepara meu filho Porque tem salvação para a tua casa Tem libertação para a tua casa Tem transformação para a tua casa Zaqueu vai olhando e vai dizendo Vamos Jesus Lá na minha casa Quando Jesus chega na casa de Zaqueu Cria um grande espanto naquela rua Porque o povo já conhecia Zaqueu O povo já sabia quem era Zaqueu Cobrador de imposto Defraudador Roubador Zaqueu olhou para Jesus e disse Mestre Está todo mundo criticando a tua entrada na minha casa Jesus respondeu e disse Fala para eles Que eu não vim em busca De pessoas que já se achou Eu vim em busca dos perdidos Eu vim em busca daqueles que estão desorientados Eu vim em busca daqueles que a sociedade não dá nada por eles Eu vim em busca daqueles Ei Que acham que não tem mais o que fazer Eu vim em busca dele Para que Jesus? Para salvar Para libertar Para transformar Jesus pega o pior e transforma Ele pelo poder da graça Pelo poder da unção Ei Você é um escolhido dele Ele é um escolhido Ele te escolheu Ele não está perguntando Quem é você Ele está dizendo Eu te escolhi Ele não está perguntando O que está acontecendo Ele está dizendo Eu te escolhi Jesus não está perguntando Qual é a vida que você está vivendo Neste exato momento Ele está dizendo Eu te escolhi Na hora que eu entrar Eu vou mudar Na hora que eu entrar Não vai roubar mais Na hora que eu entrar Não vai matar mais Na hora que eu entrar Não vai adulterar mais Não vai fornicar mais Na hora que eu entrar Não vai mais gerar farinha Não vai mais fumar cocaína Não, 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 não Na hora que eu entrar Vai ser liberto Na hora que eu entrar Não vai mais usar pedra Não vai mais usar Ei, por que pregador? Porque Jesus transforma a vida do homem Na hora que ele entrar A escora vai mudar Na hora que ele entrar A história vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Aleluia É por isso que você não conseguiu vencer as drogas ainda Porque Jesus não entrou de verdade na sua vida É por isso que você não conseguiu vencer ainda Tudo que vem acontecendo com você Porque Jesus não entrou de verdade na sua vida Na hora que ele entrar Você vai começar a ver uma mudança acontecer na sua vida Olha Jesus falando com o Zaqueu E Jesus dando a palavra Fala para eles que eu vim buscar o que está perdido Eu vim buscar o que está perdido Eu vim ao encontro do que eles que estão perdidos Eu vim ao encontro daqueles que estão necessitados Eu vim ao encontro daqueles que ninguém dá nada por eles Eu vim ao encontro daqueles Jesus, Jesus, Jesus Eu preciso falar Fala Zaqueu Oh mestre, eu estou tão arrependido do que eu cometia Que se eu roubei alguém Eu defraudei alguém Eu devolvo quatro vezes mais Sabe o que é que Jesus encontrou em Zaqueu? Arrependimento Jesus olhou e disse Espera Zaqueu Como que é Zaqueu? Depois da palavra que eu dei para você Zaqueu, agora você está dizendo o que? Oh mestre, se eu roubei alguém Eu não vou devolver um Eu vou devolver quatro vezes mais Se eu defraudei alguém Eu vou devolver quatro vezes mais Se eu prejudiquei alguém Eu vou devolver quatro vezes mais Zaqueu demonstra o seu arrependimento Porque na hora que Jesus entra Jesus vai fazer mudanças acontecer na sua vida Você vai receber uma força que você nunca recebeu Você vai vencer qualquer tipo de batalha existente na vida Você não andará de cabeça baixa Você não andará de cabeça baixa Mas andará de cabeça erguida Você não será mais a mesma pessoa Porque a presença de Jesus Traz mudança para a vida do homem A sociedade vai enxergar a mudança O povo vai enxergar a mudança Os teus amigos vão enxergar a mudança A Bíblia Sagrada diz que nesta hora Jesus responde para Zaqueu dizendo Zaqueu hoje chegou salvação A esta casa Hoje chegou salvação para dentro deste lar Senhor, mas logo eu sim, Zaqueu Porque eu salvo quem eu quero Faço como eu quero Eu trabalho do jeito que eu quero Eu estou vendo Jesus Trazendo salvação para alguém aqui Eu estou vendo Jesus trazendo Libertação para alguém aqui Ô pregador, mas eu, mas é você O Senhor vai fazer uma mudança Tão grande na tua vida Que todos saberão que Cristo Quando entra na vida do homem Ele transforma da água para o vinho Cristo quando ele entra na vida do homem Ele transforma meu filho E é por isso que nesta noite Jesus marcou um encontro contigo aqui É por isso que nesta noite Jesus não vai deixar você escapar das mãos dele É por isso que nesta noite Jesus trouxe esta palavra para o teu coração Foi necessário você descer Foi necessário você reconhecer Que sem ele nada você pode fazer Você pode ser um homem forte Fisicamente, mas espiritualmente É uma pessoa fraca Por que pregador? Porque tem medo de tudo que o diabo tem colocado na sua vida Ei meu filho, você pode ser Uma pessoa muito bem requisitada Respeitada pela sociedade Mas os demônios não te respeitam Não te deixam dormir Você pode ser uma pessoa muito bem Materialmente falando Pode contratar os melhores médicos Mas os melhores médicos não poderão te dar O que Jesus vai te dar nesta noite O que pregador? O diagnóstico e a cura para a dor que você tem Ei meu filho Jesus mostra para a Zaqueu Que o que estava faltando Era a presença dele Era a presença dele A presença de Jesus não pode faltar na tua casa A presença de Jesus não pode faltar na tua vida A presença de Jesus não pode faltar Se faltou a presença Está vazio Se faltou a presença Se torna uma presa fácil para o inimigo Se faltou a presença Ei meu filho Você não chegará a lugar nenhum Convida a presença dele Na hora que a presença dele entrar Você está preparado para vencer Na hora que a presença dele entrar Você está preparado para qualquer desafio Na hora que a presença dele entrar Eu já estou vendo a mudança Eu já estou vendo a transformação Eu já estou vendo Alguém levantando a cabeça e dizendo Ele entrou Ele entrou Ele entrou ontem Entrando na minha casa Ele entrou Entrou aonde? No meu casamento Ele entrou Ele entrou no meu trabalho Agora tudo está sendo mudado Pela presença dele A presença dele não permitirá que o diabo entre A presença dele não permitirá que o inimigo entre A presença dele te guardará A presença dele te defenderá A presença dele te dará livramento É a presença dele te dará livramento É a presença dele Aleluia Parece que estou vendo Zaqueu olhando e dizendo Eu estou sentindo uma alegria muito grande É a presença de Jesus O que estava faltando para preencher a sua vida É a presença de Jesus O que estava faltando para você vencer Mais uma etapa da sua vida É a presença de Jesus Porque não adianta, meu filho, o homem querer O diabo vai te apresentar muitas coisas A sociedade vai te apresentar muitas coisas Coloca a ferradura atrás da porta Que o diabo não entra Lógico, ele já está lá Como que ele vai entrar? É, coloca aí não sei o que lá Um galho de arruda Que o diabo não entra Mas é claro, ele já está lá Como que ele vai entrar? Amarra a fitinha vermelha no braço Que o diabo não entra Mas é claro, ele já está andando com você Mas eu quero ver o diabo entrar Na hora que colocar a marca do sangue Eu quero ver o diabo entrar Na hora que a presença de Jesus estiver Eu quero ver o diabo entrar Na hora que a presença de Jesus Vai fazer parte da história da sua vida Lembra quando Jesus chegou na província dos Gadarenoa A Bíblia diz que já veio correndo ao encontro do mestre Que tenho contigo Jesus de Nazaré Jesus já olhou e disse Contigo eu não tenho nada Satanás Mas eu tenho com esta alma Eu tenho com esta vida Na mesma hora Jesus deu a palavra Os demônios deixou aquela vida E aquela vida retornou a viver No ambiente pelo qual ela vivia Um ambiente familiar Entenda meu querido irmão A Bíblia diz no livro de João Que o ladrão veio para matar Roubar e destruir Mas graças a Deus que uma vírgula é acrescentada E Jesus bate no peito e diz Eu também vim O Senhor veio para que? Eu vim para dar vida E vida com abundância Eu vim para dar vida Eu vim para dar vida com abundância Entendo que Jesus está falando contigo Você não tem mais tempo para perder Agora é hora de você abraçar a causa do Evangelho Agora é hora de você se entregar a Jesus Agora é hora meu filho de você Declarar com a sua boca De coração aberto Eu quero é Deus Eu quero é Deus Eu quero é Deus E você vai ver As suas noites serão tranquilas A sua vida será uma vida diferente Porque na hora que a presença de Jesus entre O diabo não pode mais ficar Na hora que a presença de Jesus entre O inimigo não pode mais ficar Na hora que a presença de Jesus entre O diabo da solidão não pode mais ficar O demônio da depressão não pode mais ficar O demônio da tristeza não pode mais ficar Por que pregador? Porque Jesus será a tua alegria Jesus será a tua paz Jesus será o refrigério da tua alma Jesus será aquele Que batalha por ti de manhã De tarde e de noite Só para te conceder vitória Só para te conceder milagre Só para te conceder livramento Só para te conceder no meio desta guerra Oh glória Aleluia Fica em pé que eu vou orar por você Eu estou pregando para aqueles que já entendeu Eu tenho que descer Não adianta você querer insistir Andar com Jesus de longe Seguir Jesus de longe Jesus está dizendo Deixa eu entrar Deixa eu fazer parte da história da sua vida Zaqueu teve esse privilégio De ouvir Jesus dizendo Desce depressa Levanta suas mãos Levanta suas mãos Como Zaqueu E aí? Eu quero subir O que? O mais alto Que eu puder Para que? Só para te ver Olhar para ti Levanta suas mãos E canta E chama a sua atenção Vai lá Bem bonito Eu preciso de ti Senhor Declara Eu preciso de ti Oh pai Bem bonito Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo Para te seguir Levanta as mãos Entra na minha E aí? Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Levanta as mãos Me ensina a ter santidade Eu quero Quero amar somente a ti Por quê? Porque o Senhor é meu bem Maior Faz Faz um milagre em mim Mais uma vez Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero Eu quero Quero amar Eu quero amar somente a ti E aí? Porque o Senhor é meu bem Maior Faz Faz um milagre Mais uma vez Vai lá Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero Quero amar somente a ti Por quê? Porque o Senhor é meu bem Maior Declara Faz um milagre Começa dando glória 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 Senhor meu Deus Entra nesta casa agora Senhor Entra neste lar agora Meu Pai Vamos lá Batalhão da fé Entrando em ação Guerreiros de Deus Entrando em ação Meu Deus É agora Senhor No momento desta oração Que eu já estou vendo Meu Pai O Senhor entregando Meu Pai A unção que despedaça o jugo O jugo da doença O jugo da tristeza O jugo da solidão Meu Pai Que vem oprimindo a vida Desta pessoa O jugo da depressão Meu Pai Que vem oprimindo a casa Deste homem Que vem oprimindo Meu Pai O lar desta pessoa Meu Deus Este demônio Não pode mais permanecer Esta enfermidade Não pode mais permanecer É a tua entrada Meu Pai É a tua chegada Entra nesta casa Senhor Entra na casa Deste homem Entra na casa Desta mulher Meu Deus Transforma Senhor Este vale Que ela estava Enfrentando Ela veio hoje Aqui porque ela sabe Que é só o Senhor Que pode mudar É só o Senhor Que pode Meu Pai Transformar as lágrimas Do que chora Entra Meu Deus Agora Arranca Senhor Esta possessão Diabólica Arranca Meu Pai Esta possessão Maligna Arranca Senhor Agora Meu Deus Ela quer vencer Ele quer vencer Mas o diabo Não deixa Meu Deus Ela quer vencer Mas tem algo Atrapalhando Meu Pai A vida dela A vida conjugal Entra Meu Deus Agora Clama Igreja Clama Clama Que eu já estou Vendo Deus Batalhando Contra os espíritos De morte Clama Que eu já estou Vendo Deus Batalhando Contra os espíritos De tristeza Meu Deus É agora Senhor É agora Meu Pai Através Da oração Senhor O inimigo Não pode Mais prevalecer É agora Meu Pai Através Da oração Satanás Não pode Prevalecer Meu Pai Esta guerra Meu Deus Tem que ser vencida Esta batalha Meu Pai Será vencida Este mal Será vencido É pelo poder Do sangue Clama Que Jesus Já está entrando Clama Que Jesus Já está libertando Apresenta Sua causa Para ele Apresenta Sua família Para ele Apresenta O seu lar Para ele Demônios Destruidores Destruidores Nunca mais Que está No estômago estômago, nos rins, no fígado, meu Deus, esse demônio, que entrou, Senhor, ó meu Pai, no útero desta mulher, Senhor, na mente, no coração, olha que perturbação maligna, que ela vem carregando, meu Pai, olha que batalha travada, meu Pai, que ela está enfrentando, mas agora, através da oração, agora, através do clamor, meu Pai, eu já estou vendo o inimigo caindo por terra, eu já estou vendo, meu Pai, esta possessão diabólica, desaparecendo, sai daí, olha o desespero do diabo, sai daí, legião do inferno, espírito da morte, olha o desespero do diabo, segura, irmão Zobreira, olha o desespero do diabo, vai clamando, igreja, clama, clama que Jesus transforma a tua vida, clama que Jesus liberta, clama, meu Deus e meu Pai, vai entrando nesta casa agora, Senhor, vai entrando neste lar agora, legião do inferno, é você, que foi pago para destruir, meu Deus, olha aí, Senhor, o Senhor veio para dar vida, então, coloca, meu Pai, a unção que despedaça o jugo, o jugo da enfermidade, o jugo da doença, o jugo da angústia, já está passando mal ali, essa senhora ali, olha, sai daí, espírito do inferno, sai daí, possessão diabólica, sai daí, ajuda ali, irmã Zobreira, segura lá, irmã Zobreira, não adianta resistir, não adianta resistir, segura lá, irmã Zobreira, não adianta resistir, espírito do inferno, você tem que bater em retirada, sai do caminho desta senhora, sai da mente dela, é você que colocou essas dores no peito, essas dores no coração, é você, espírito atrapalhador, espírito destruidor, você está escondido, lá dentro desta casa, meu Deus, ela vem em busca de paz, ela vem em busca de cura, ela vem em busca da libertação, ela vem em busca, meu Pai, agora, orianda lá para Calabasteia, orianda lá para Calabasteia, vai clamando, meu filho, vai clamando, vai clamando que o mal não pode resistir, vai clamando que esses demônios vão gritar desesperado, vai clamando, vai clamando, sai daí, sai das pernas dela, sai das juntas do corpo dela, sai daí, meu Deus e meu Pai, este mal não pode mais prevalecer, Senhor, este espírito do mal não pode mais prevalecer, espírito de drogas, é você que está escondido aí, entidade maligna, liberta Senhor agora, é libertos pelo poder do sangue, é libertos pelo poder do sangue, é liberto pelo poder do sangue, o sangue de Jesus te repreende, o sangue de Jesus te repreende, demônio da maldade, você está escondida na mente, você está escondido no coração, sai, 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 vai expulsando meus irmãos, vai expulsando, vai expulsando, olha o desespero do diabo, vai expulsando, Jesus já entrou na guerra, olha ele guerreando em teu favor, olha ele batalhando em teu favor, olha ele entrando, entra meu Deus agora, quando ele entra, o mal não pode prevalecer, quando ele entra, o espírito do mal tem que bater em retirada, desapareça daí, meu Deus vai curando agora Senhor, vai tirando meu Pai, meu Deus este mal não pode mais ficar, oh Senhor, é um câncer, é uma enfermidade incurável meu Pai, é o vício do cigarro, é o vício da bebida, é o vício da cocaína, é o vício da maconha, meu Deus arranca agora Senhor, arranca meu Pai, este mal não pode prevalecer, é você que está falando na mente dele Satanás, é você que está falando na mente dela, você foi pago para matar, mas Jesus chegou para livrar, Jesus chegou para libertar, Jesus chegou para transformar a situação desta vida, arranca meu Deus agora, Senhor, entra meu Pai, e faz o que o homem não fez, entra meu Pai, e faz o que a sociedade não fez, entra meu Pai, e faz Senhor agora, a obra completa Senhor, na vida desta pessoa, você nunca mais vai atormentar, espírito do mal saia, 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 eu quero orar por 83 pessoas aqui, Jesus está dizendo que a tua entrada aqui hoje, o livramento já chegou lá na sua casa, só de você chegar aqui, Jesus já entrou lá na sua casa, Jesus já deu o livramento para uma pessoa lá da tua casa, os planos do diabo era beber o sangue daquela pessoa neste final de semana, mas Jesus chegou primeiro, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão e vem, mas vem dando glória para o rei da glória, 97 pessoas que tem sido vítimas de obras de bruxaria, é uma dor muito forte na sua cabeça que você carregava, parecia que alguém puxou o seu cabelo, cadê você com a mão levantada, levanta a mão e vem, levanta a mão e vem, levanta a mão e vem, mas vem pisando na cabeça do diabo e dando glória para Jesus, o Espírito de Deus me revela, 59 pessoas com um desvio na sua coluna, o projeto desta enfermidade era te colocar na cadeira de roda, mas o Senhor Jesus te trouxe nesta noite, neste lugar, e está dizendo que o mal que foi feito, já está sendo desfeito, cadê você com a tua mão levantada, é uma dor insuportável que você sentia, levanta a mão e vem, levanta a mão e vem, levanta a mão e vem, mas vem dando glória para Jesus, o Espírito de Deus me revela, 43 pessoas que na hora da unção, Deus me mostrava o jugo da tristeza caindo por terra, você disse, não adianta, eu não consigo ser feliz, você vai ver a felicidade entrando a partir de agora, Jesus está entrando com a felicidade hoje, Jesus está entrando com o milagre hoje, levanta a mão lá, levanta a mão e vem correndo dando glória para Jesus, são 43 pessoas que tem chorado na presença de Deus, pedindo a misericórdia, o Senhor está dizendo descansa, porque já estou trazendo resposta para o teu clamor, cadê você com a tua mão levantada, vem, 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 vem correndo aqui, vem, 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 mas vem dando glória para o Rei da Glória, desperta a sua vida e vem alcançar o milagre, o Espírito de Deus me revela, são 33 pessoas, Jesus entrou na sua casa hoje para trazer paz naquele lugar, o Senhor está me dizendo que a guerra já está cessando, agora você vai ver que a presença de Jesus habita lá, Jesus está dizendo, eu estou colocando as minhas mãos e trazendo paz para dentro da tua casa, era briga constante, ninguém se entendia, mas a partir de hoje, hoje você vai ver o que Deus vai fazer, levantou a mão, vem dando glória para Jesus, o Espírito de Deus me revela, são 28 pessoas, essas dores que você tem sentido no seu corpo, não é para remédio e não é para médico, é para as mãos de Jesus, Jesus está me dizendo que um invejoso, levantou uma oferenda, nenhuma encruzilhada com o teu nome, só para tirar a sua saúde, mas Jesus está dizendo que hoje ele te unge com a proteção, levanta tua mãe, vem, vem cá moça, levanta tua mãe, vem, levanta tua mãe, vem, levanta tua mãe, vem, mas vem dando glória para Jesus, o Espírito de Deus me revela 133 pessoas aqui, o Senhor está dizendo apenas persevere em oração, porque só falta mais um passo, o Senhor me mostra as correntes se quebrando e você levantando a bandeira da libertação pelo poder do sangue, Jesus está me dizendo que a tua entrada hoje aqui, você veio exclusivamente, especialmente, batalhar por uma vida, o Senhor está dizendo, você vai ver a diferença a partir de agora, levantou a mão, levantou a mão, levantou, levantou a mão, ficou no banco, perdeu o que Deus está dando aqui na frente, vem correndo aqui, vem correndo aqui, vem correndo aqui, mas vem dando glória, vem correndo aqui, mas vem dando glória, 33 pessoas, 33 pessoas, você já tentou de todas as maneiras e não está conseguindo, você mesmo chegou a dizer, eu não tenho mais força, você vai ver a força de Deus a partir de hoje, fazendo parte da sua vida, Jesus está dizendo o projeto do diabo era acabar com a sua vida, mas hoje Jesus está te dando força, prepara para vencer o inferno, prepara para vencer o vício, prepara para vencer o mal, prepara para vencer, cadê o glória do Rio de Janeiro? O Espírito de Deus me revela oito pessoas aqui, oito pessoas que o diabo falou no seu ouvido por três vezes que ia te matar, e uma dessas oito pessoas, tem uma que você teve um sonho, que você estava sendo perseguida no teu sonho e acordou assustada, cadê você com a mão levantada? Foi assim senhora? Foi assim senhor? Se aproxima daqui que eu quero colocar minha mão na tua cabeça, vem correndo aqui que eu quero colocar minha mão na tua cabeça, vem, vem porque hoje o mal vai embora, foi assim senhora, foi assim? cai por terra satanás, olha o bichão no ouvido dela aí, olha o bichão no ouvido dela aí, diga queima ele, diga queima ele, olha o bichão no ouvido dela aí, diga queima ele igreja, é, o Espírito de Deus me revela que tem uma pessoa, te deu uma vontade de voltar para casa muito grande na hora que você vinha para este culto, o Senhor está me dizendo que nesta hora, estavam levantando uma oferenda dentro de um cemitério para um demônio que atende pelo nome de Enxu da Morte, mas a pessoa que estava com você disse vamos, 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 cadê você com a sua mão levantada? eu oro pela senhora, ora por ela aí pastores, eu quero a pessoa revelada, porque os planos do diabo era, era tirar sua vida nesta noite, é, mas Jesus chegou para te dar livramento, cadê você com a sua mão levantada? não vai levantar as mãos, Jesus vai te visitar onde você estiver, põe a mão na tua cabeça, segura aí irmãs obreira, põe a mão na tua cabeça, põe a mão na tua cabeça que agora é hora da libertação total, põe a mão na tua cabeça que o mal vai embora da tua casa agora, começa dando glória, 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 liberta meu pai agora, transforma meu Deus agora, é você Satanás, é você Legião, estou te vendo escondido aí, não adianta, pode pegar toda a tua bagagem de Legião assassina, demônio que gritou o nome dela dentro do cemitério, olha aí quem é que estava aí ó, olha aí quem é que está chegando aí, segura obreiras, segura obreiras que vem vindo uma legião aí, olha aí quem é, olha o enxu do cemitério aqui ó, olha quem queria que ela voltasse para casa, olha aí quem é que queria que ela voltasse para casa, diga quem é ele, olha o desespero do diabo, olha o desespero do diabo, segurei obreira, segurei obreira, segurei obreira, sai da vida dela agora Legião, demônio maligno, você ganhou nas encruzilhadas para acabar com a vida dela, não adianta, segura obreira, segura obreira, pode pôr deitada aí obreira, já está todo tremulo, segura obreira, sai daí, dá o teu grito de derrota Legião, é você que falou na mente dela para ela voltar para casa, é? É, minha santo, não ia trazer ela hoje, eu atrasei, eu atrasei tudo, está tudo programado, eu te odeio, você atrasou tudo para ela não chegar aqui, não, não era para ela ter vindo, é você que falou na mente dela para voltar para casa, é, eu atrasei, eu te odeio, porque você queria fazer o que com ela, eu ia matar ela hoje, olha aí a revelação de Jesus, ontem eu dei um sonho a ela, eu ia matar ela hoje, ele ia matar ela hoje, ele mata a igreja, se fica longe de Jesus, o diabo mata, eu quero ver o diabo tocar naquele que anda com Jesus, quem anda com Jesus, levanta a mão para cá, você não gosta desse povo que anda com Jesus, não Satanás? Não, 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 não gosta, olha aí, está vendo? Mas hoje esse demônio vai embora da vida dela, vai ou não vai? Então levanta a mão para cá, diga queima ele, diga saia, sai, começa dando glória, 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 entra meu pai na vida dela agora, Legião do Inferno, você está acabando com tudo que é dela, Legião, segura o obreiro, segura o obreiro, segura, olha quem vem chegando aí, em nome de Jesus, sai da vida dela, toda perturbação maligna sai da casa dela, entra meu Deus agora, vai libertando, vai transformando o Senhor, esta vida te clama, esta vida te pede meu pai, ela não suporta mais viver do jeito que ela está vivendo, e é por isso que ela veio hoje meu pai, vai clamando que Jesus liberta, vai clamando que Jesus transforma, vai clamando que Jesus age, vai clamando que a mão do Todo Poderoso está tocando, cura meu pai, esta dor que ela vinha sentindo constante, esta enfermidade meu pai, você não pode mais ficar escondido, Espírito de tristeza, Espírito de solidão, Espírito que tem causado, transtorno mental, meu Deus, ela tem medo de dormir Senhor, o diabo tem entrado no sonho, o diabo tem falado, meu pai que vai matar, mas agora através desta oração, eu te repreendo Espírito do mal, eu te repreendo Espírito do inferno, eu te repreendo Espírito da destruição, bate em retirada, expulsa, sai daí, meu Deus, esta vida estava amarrada meu pai, meu Deus, o inimigo estava escondido meu pai, esta possessão meu pai, que foi enviada Senhor, não vai mais prosseguir, na mente nem no coração desta pessoa, liberta ela agora Senhor, transforma ela agora meu pai, legião assassina, demônio das encruzilhadas, sai daí, pelo poder do sangue, vem aqui moça, sai daí, obra do diabo, sai daí, Espírito do mal, sai daí, meu Deus, põe as tuas mãos agora Senhor, entrega este milagre meu pai, para a vida dela, eu estou te vendo escondido aí, demônio assassino, pode pegar toda a tua bagagem, vai desaparecendo da mente, vai desaparecendo da casa, vai desaparecendo do lar, põe para fora este trabalho que está escondido, no estômago dela, põe para fora, ânsia de vômito, vomita a legião, vomita a legião, sai daí, obra do maligno, sai daí, olha o desespero dos demônios, olha o desespero de satanás, diga queima ele, sai, sai, sai daí, arranca meu pai agora, tira Senhor agora, liberta Senhor agora, transforma meu pai agora, e garante o teu milagre, em nome de Jesus, levanta a mão, diga saia, são 53 pessoas, o Senhor me mostrava o nosso no desfeito, foi feito um trabalho que amarrou toda a sua vida, não vai para frente nem para trás, você vai ver como que a sua vida vai fluir a partir de agora, pode levantar as suas mãos, os seus negócios, estava tudo travado, mas hoje esse demônio saiu do seu caminho, levanta as suas mãos e dá glória para Jesus, o Espírito de Deus me revela, são sete pessoas que estavam perdendo a sua visão, Jesus está tocando nos teus olhos agora, é, parece que caiu areia nos teus olhos, uma irritação terrível, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, Jesus está dando agora, um livramento para 13, 13 jovens, de 13 famílias que está aqui, a sua entrada aqui com a fotografia deste jovem, Jesus fechou a sepultura para ele, Deus lhe mostrava os próprios amigos tramando, para levar ele para a mata, para matar, mas a tua oração foi ouvida, você vai chegar em casa, você vai ver o seu filho lá, você vai ver o seu sobrinho lá, você vai ver o seu parente lá, porque pregador, o laço já se quebrou e a vitória chegou, levanta a mão e diga queima ele, Jesus, sai, levanta as mãos para receber o abraço de Jesus, levanta as mãos, você tem que fazer uma entrega total para Deus, filha, põe a mão no seu estômago, Jesus está me dizendo estômago, filha, Jesus está dizendo que é tempo de um alívio, eu vejo Jesus passando uma gota do sangue dele, arrancando uma oferenda, que foi consagrada a um demônio, que foi parar no seu estômago, para onde você vai, esse demônio vai junto, você não tem sossego, é mentira ou é verdade? não tem sossego, como que é o seu nome? Thelma, não tem paz, não tem sossego, tomou antidepressivo, tomou antidepressivo, olha aí, não precisou nem colocar as mãos, porque aquele que revela, ele já mostrou para mim que o diabo está no estômago dela, fica só de olho, ela vai colocar para fora irmãos, as oferendas do diabo, eu conto um em nome do pai, eu conto dois em nome do filho, e eu conto três em nome do Espírito Santo, ânsia de vômito, vomita, olha aí ó, olha ânsia de vômito, olha ela colocando para fora, você que nunca viu, o trabalho ser desfeito, pelo poder da oração, Jesus está desfazendo agora, olha aí ó, quem é que estava levando ela para depressão? Está ouvindo aí? Está ouvindo aí? Quem é que estava levando ela para ficar depressiva? É demônios, mas hoje, ela coloca todo o mal para fora, e sai daqui liberta e abençoada por Jesus, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos e expulsava os, deixa eu ver se Jesus que andava com o Pedro anda comigo também, está liberta em nome de Jesus, diga amém senhora, olha aqui para mim senhora, tudo bem com a senhora? Então diga amém, a partir de hoje você não tem mais nada, viu? Depressão nunca mais, você volta a viver a sua vida, quanto tempo que você está na depressão? Ah, 20 anos, 20 anos, sofreu demais, mas agora Jesus começa a escrever uma nova história na sua vida, depressão nunca mais senhora, você sai daqui hoje cabeça erguida com vontade, de viver e não precisa mais de remédio, pode louvar a Deus, levanta a sua mão para Jesus, levanta a sua mão para Jesus e diga Senhor Jesus, salva a minha alma e liberta pelo poder do teu sangue, diga Jesus, salva a minha família, agora começa dando glória, 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 Senhor escreve o nome no livro da vida meu Pai, salva mesmo, liberta mesmo, transforma mesmo Senhor, são vidas e mais vidas meu Pai, que não estavam suportando mais, mas a partir de agora meu Pai, viverão milagres que nunca viveu, oh Senhor, liberta mesmo meu Pai, pode jogar o cigarro para cá, que agora é a oração da libertação dos vícios, pode jogar a maconha para cá, que agora é a libertação dos vícios, pode jogar a cocaína para cá, a pedra de craque para cá, que agora é a oração da libertação dos vícios, liberta meu Deus agora, liberta Senhor, é libertos pelo poder do sangue, é libertos pelo poder da palavra, é libertos pelo poder da autoridade do Espírito de Deus, que habita neste lugar, arranca meu Deus agora, liberta meu Deus agora, transforma meu Deus agora, Tu és o Deus que quando coloca as mãos, o inimigo não pode mais prevalecer, então entra nesta guerra, entra nesta batalha, entra neste desafio meu Pai, vai entrando Senhor, vai libertando meu Pai, vai transformando Senhor, vai arrancando agora Senhor, oh meu Pai, liberta Senhor esta pessoa, que era usuário de craque, da cocaína meu Pai, o diabo está tentando contra a vida dele, mas agora o Senhor chega, chega para libertar meu Pai, chega para transformar meu Pai, chega agora Senhor, e garante o Teu milagre, em nome de Jesus, diga amém, pode bater palma e dar glória para Jesus, levanta suas mãos e diga libertos, libertos pelo sangue de Jesus, diga eu estou liberto pelo poder do sangue de Jesus, pode bater palma e dar glória para Jesus, que Deus abençoe estúdio, que Deus abençoe ouvintes, deixa o seu like, domingo eu espero por vocês, não saia daqui da frente que eu já vou fazer mais uma oração, domingo, espero por vocês, aqui às sete, às nove, às onze, e num culto especial, que Deus me revelou, às duas da tarde, em buscando o meu milagre, diante de Deus, quem quer buscar o seu milagre? Em busca do meu milagre, quem quer buscar o seu milagre? Então domingo você vai vir, no clamor da hora nona, Deus tem um milagre muito grande para a sua vida, Pedro disse, eu não tenho prato, eu não tenho ouro, que eu tenho isto, eu te... Pode vir, sem medo, pode trazer o doente, pode trazer até os difuntos, que Jesus vai ressuscitar neste lugar, porque domingo vai ser a entrega dos 21 dias de oração, Jesus vai operar milagres como vocês nunca viram, quem está entendendo, diga glória a Deus, então venha, compartilhe, se inscreve no canal, e seja abençoado, e as palmas para Jesus, igreja. Louvado!